Bem, a extrema-direita é misógica e a proliferação desse campo discursivo e sua capilarização social, a meu ver, declara uma epidemia de violência contra as mulheres, porque, além da misoginia, o discurso da extrema-direita tem um alto grau de violência, é um discurso que reivindica, que estetiza a violência. E quando os seus líderes normalizam a estética da violência, os liderados, aqueles que se sentem representados por esse discurso, tendem a vê-la de modo mais normalizado. Para além disso, a gente tem inscrições muito pouco eficazes no combate à violência política de gênero. Ainda não há um arcabouço normativo eficiente, e mesmo a falta de solução para o crime de Marielle deixa, como mensagem subliminar, a dificuldade que se tem de chegar ao cabo de uma investigação, mesmo quando esse crime se nacionaliza e toma o grau de visibilidade que o crime contra Marielle atingiu. Só no último mês, na Baixada da Fluminense, que é uma região que eu estive, duas pré-candidatas, sendo uma mulher negra, foram mortas. Eu acho que a sociedade precisa refletir, não só sobre a violência política de gênero, que tem um elemento, né, eu escrevi sobre isso há uns dois anos, ela é uma violência política de gênero e raça, na maioria das vezes. Porque o que a estrutura é uma ideia de patriarcado, de sociedade tradicional, que vê na mulher, na mulher negra, né, e vê tudo aquilo que sai de pai enquanto homem branco, de classe média alta, rico, né, de vetor do elemento econômico, tudo que sai para baixo disso são os elementos subalternos do patriarcado. Então, quando na política se almeja uma inversão dessa ordem, ou mesmo uma horizontalização, isso soa como algo novo, como algo não tradicional e gera esse tipo de reação, que eu acho melhor chamar de reacionária, porque nega, inclusive, mudanças que já estão consolidadas, do que de conservadora.